Olá, boa tarde a todos. É um prazer introduzir o nosso próximo palestrante, o nosso goleiro alagoano Vitor Alves, que vai falar sobre difilmofismo fortemente dissipativo em superfícies. Por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para me encher um seminário. Bem, a gente sabe que em dimensão 1, a noção de ordem é muito importante para poder classificar os sistemas dinâmicos. Um dos motivos que a gente utiliza os fortemente dissipativos é levar uma noção de ordem parcial para dinâmicas em dimensão 2. Esse seminário é baseado no trabalho do Henrique Pujals e do Silvano Crovisier. Primeiro a gente considera uma S, uma superfície sem bordo. E você considera um difilmofismo De classe C2 De simpatia Isto é, a gente tem aqui um módulo determinante De f de x É menor que 1 Para todo x em x Se você considera uma amidamia ergólica Que não é suportada Num poço perbólico Então a gente tem dois poços de alheia para o 9 Lambda menos Lambda mais O fato de ser dissipativo vai implicar que Lambda menos é menor que zero É menor ou igual que Lambda mais Isso significa que a existência De variedade instável é esse micro-ETP Aí isso motiva Com isso a gente consegue definir O que é um fortemente dissipativo F C2 difilmofismo É Fortemente dissipativo C2 difilmofismo 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 Os exemplos que a gente tem é no disco ou no cilindro aberto. Então, a coisa pode ser compactada. Dado que ela é compactada, sim. Acho que não. Não posso. Minha condição aqui é F. Está contido em um compacto de F. Para toda a minha ergótica não suportada. Vamos colocar um impulso hiperbólico. Você tem que Ws de x, menos x, corta. S, menos Fs. Mi Qtp. Essa é a condição mais forte que a gente pede. Ws é o componente conexo da variedade chave que vai conter o x. No fundo a gente pede que isso aconteça. Você tem um x, você tem a imagem. Quando eu pegar um pedaço, esse pedaço aqui tem que sair de um lado e esse pedaço aqui tem que sair para o outro. A primeira pergunta que a gente pode fazer é se existem exemplos. Se for definição, dois. Exemplos. 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 No fundo. Exemplos. O número 1 é... Que é o menos interessante, é a que se chama A. Mais dissipativo. Mais transversalidade forte. Exemplos. Especialmente é muito interessante, porque ele está colocando um monte de condição para que entre em um conjunto. E o segundo são alguns xenomaps. Você tem que... Para todo A. Em 1, 2. Para todo B. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 0. Whenomap. H de AB que pega x e y. E leva. Em. 1 menos ax ao quadrado. Mais y. Menos Bx. Fortemente espativo. Na superfície S. Igual a x, y. Onde? Módulo de x menor que 1,5 mais 1 sobre a. Módulo de x menor que 1,5 menos a. Menos a sobre 4. Uma versão mais forte desse exemplo é a seguinte. O que é? Um, dois. Um. 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 Se você considerar I igual a S1, ou intervalo B, ou 0,1, intervalo 0,1, e você considerar H de I em I, isotópico ou a identidade. Aqui, normalmente, isotópico, a gente pede que em cada tempo seja o meomorfo. Nesse caso, a gente pede que seja o mergulho. C2. A identidade, onde H do bordo vai no interior de I, se I for igual ao intervalo. Então, para B, perto de zero. I e Y pequeno. Se essa é igual a I cartesiano, menos Lep, não lembro. Então, o mapa FB, de xL, que é igual a Hx mais Y. B, a H de x, menos x mais Y. É fortemente espartido. É fortemente espartido. A gente supõe também que o hipótese S1, uma família de mapas isotópicos e identidade S1, que é igual a família de Arno. A gente supõe também que o hipótese S1, uma família de M. A gente supõe também que o hipótese S1, uma família de M. h de alfa homem, que vai pegar x e levar em x mais a sena de 2πx mais homem, onde a w pertencer, e a observação 2 é que, quando você pega um a para x e leva x ao quadrado mais c, onde c pertence a menos de 2 menos 1, você tem que h de c2 sobre 2 menos 1, menos c sobre 2 mais 1, deixar contido no interior dele. Além disso, você tem que, nesse caso, o fb é conjugado ao enomap, do exemplo 2. A gente já tem uma família de exemplos que vai satisfazer isso. O que é necessário, se você não desenvolve, o que é a variedade de cá? O que é necessário, se você não desenvolve, o que é a variedade de cá? Esse é o resultado, quanto o próstata e o robuste, são baseados em teoria de variedade estável. Aí, é bem técnico, porque, heuristicamente, eu não sei. Eu tentei fazer na mão o desenho de algum vez, mas não foi muito bom. Sim, acho que a política ia me aceitar. Sim, achei que o meu número dá para fazer. O que é o senhor que retorte trending no caráter? Sim. As varícias já são quias. Não, acho que são. Alguém falou alguma coisa. O Jalson. O senhor vai pegar isso aí que te esperem. Isso não vai pegar isso. Então, o Jamerson, o Pujols pediu para repetir as perguntas As perguntas tinham sido feitas pelo Jamerson E ele perguntou se daria de verificar na prática Se em algum desses exemplos, ou se nestes exemplos Dá de verificar que as variedades estáveis de fato cortam Saem para fora da imagem, cruzando transversalmente Agora vou falar um exemplo de não fortemente trativo Aí outra pergunta é se existem dissipativos que não são fortemente dissipativos O desenho é esse Você tem quatro atradores E três salas Obrigado Obrigado Você vai ter que as variedades estáveis do ponto A1 Dos atradores não vão sair Porque elas vêm dos pontos de céu Para você tornar isso aqui fortemente dissipativo É você escolher bem quem vão ser os altos valores Um exemplo dissipativo que não é fortemente dissipativo Os Ais são atratores E os Ais são pontos de céu E os Ais são pontos de céu Você força os altos valores Porque no caso, a variedade da chave desse aqui não sai Tipo, ela vai para cá Então, a variedade da chave do ponto A1 É outra coisa É outra coisa Perguntando que isso já é Se é robusta Se é robusta Se você tem F Os fortemente dissipativos Satisfazendo AXY E a S E todo o vetor unitário Vai ter certo A condição Então, dentro de um Dentro de todo Sedor limitado Conjunto Conjunto De sedor de filmorfismo Todo de filmorfismo Se é um Perto de F É forte Métro de patê Métro de patê Métro de patê Alguma pergunta? Não está dando para entender. Essas situações são baseadas em uma versão do Pujol, de um teorema da validade estável para pontos de antiforme hiperbólicos. Eu vou enunciar porque é muito longo. Não é o principal. Agora a gente tem redução para a dimensão. Então, a principal importância dessa classe de mapas é o fato de ela ser uma classe robusta dentro dos... Se você tem a condição de 9 décimo de simpatismo. É por isso que a gente estuda os fortemente de simpatismo, porque ele forma uma classe robusta, é isso? Essa parte é a mais rápida, porque é só para dar um ovo. Você precisa que seja 9 décimo de simpatismo para ser robusto? Não sei se dá para fraquecer. Não sei nem exemplo, na verdade. Se você precisa que seja 9 décimo de simpatismo para que seja robusto. O Sanduel está perguntando se os fortemente dissipativos em geral, sem a condição de 9 décimos, já são uma classe robusta. Não sei. Agora a gente vai se prender mais ao modelo básico, que é o disco. Ou alguma mofa ao disco. Primeiro a gente tem que saber que em CF de 0,1 em 0,1 é contínua. Então, o fecho dos recorrentes está contido no fecho dos periódicos. Um resultado analógico que a gente tem agora, como a gente considera o disco. Uma pergunta? O Jorge está falando aqui. Ele falou. Pergunta. Genericamente, todo o disco dissipativo é fortemente dissipativo? Faço a mesma ideia. Fala no microfone. Agora, o resultado semelhante que a gente tem quando tem fortemente dissipativo é o seguinte. Fala no microfone. O disco está sendo fortemente dissipativo do disco. Então, o suporte. O suporte de toda a medida ergótica não suportada. Está contido no fecho dos pontos periódicos. No fecho dos pontos periódicos. Foi PV評. E aí? O suporte! Obrigado. Eu lembro que a gente usa para mostrar isso é a eficiência de bloco P. Que é, existe C, lâmina maior que zero, B, com 4, com 1,5 maior que zero, e C, 1 mergulhos. Fiches de menos 1. Fiches de zero igual a x, e Ws de x contém a imagem de Fiches. E além disso, para todo n maior que zero, você tem aqui o comprimento de F a n de Fiches, menos 1, é menor ao que C, elevado a menos λ. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O H Eleva o D mais E joga para o bola E o D menos também Ah, porque Tipo, você tem que Isso aqui vai de R em R De R é o disco Não, isso A gente quer mostrar Tipo, vai ter um enterrado Que vai ficar E A gente tem que O H Vai de R em R Conselho estímulo ao GK Mas o ponto pode Não vir do R No caso Conselho olha para a imagem Aí vai escolher Uma família enumerável De arcos Próprios Desde esse último resultado A gente está sempre no disco Para todo Lambda É só um Gama É um gama e gama É todo gama e gama Você tem que Gama É um pedaço De uma variedade Estável no ponto X Onde X É um ponto regular De uma medida É um ponto regular É um ponto regular De Mi Periódica E ergôlica Dois Cada gama Em gama É É a limite De arcos De gama Em gama É Por ambos os lados 3 Para cada gama em gama Você tem que F a menos 1 de gama Os componentes Começam De F a menos 1 de gama Que intercepta Intercepta F de D Este é um gama E o 4 É que Para cada Os arcos no gama são Eles vão de uma ponta ou outra Eles cortam isso tudo Sim O gama é só uma família de cubos Então essas cubos vão de uma ponta ou outra Por definição Não só a imagem É Inclusive nos casos do Você mostra que eles saem do domínio Não só saem da imagem Mas saem do domínio Para cada mês A periódica E a ergódica Existe Um conjunto De medida total Total Em S Tais que S componente Conexo De WSX Cap D São seus limites De arcos em âmbito Em gama Ali no 3 F-1 de que? Gama Gama Agora a gente consegue definir A partir dessa De gama A gente consegue definir Um novo espaço topológico Que vai ser uma árvore No 4 São as componentes Conexas De varia da ditadura Intensão Imagem Do disco Não está só com disco Não é só a variedade de chave Não acho que o que você quer dizer É que intersecta a imagem Não é só a variedade de chave Não é só a variedade de chave Falei no zoom de gama Aqui é a interção com disco Aqui é só isso Não, pode sair Não, só Só a função está definida onde? O disco é um disco Então foi menos ligado Para o disco Então eu acho que No 4 Em vez do disco É o disco Faça um desenho aí Então Aí a imagem Que é Coisinha dentro Seus arcos Eles cortam Esse trocinho dentro Ficam passeando Aí eles tinham Contínuos em variedades de chave Aí toda vez que Uma variedade de chave Ele intercepta Esse pedacinho dentro Ele é aproximado Por essas curvinhas Acho que é isso A gente vai definir Se a gente vai considerar Superfícies Que são limitadas Por segmentos de gama Então A gente vai considerar uma sequência Uma sequência de superfícies Tais que Sn mais um Decrescento no caso A gente diz que Sn É menor que Igual que Sn linha Se Dado n Existe n Fecho de Sn Está contido em Sn Para todo m Mais igual que m0 Superfície Aqui o disco E tem uns pedaços de gama Uma coisa assim É tipo Um Sn Seria um Uma região limitada Pelo bordo E pelos elementos de gama Sim, finito Beleza, então Se tomar Gama Os minimais Por O O O Sim E E você considera E define X como sendo sigma concentrado por uma relação de equivalência onde a gente diz que Sn é equivalente a SnT se somente Sn é menor igual a SnT e SnT é menor do que Sn a definição da O é de tem um dinâmico no meu slide e aí embaixo a definição é maior o 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 maior isso de fato é uma hora dá para estar mas dá para entender o cara quer chegar não era para estar no N 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 não, 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 não era para estar no N Obrigado. No fundo, o que você quer fazer com isso é o seguinte. Suponha que você tem essa configuração. Você teria que a sua árvore seria isso aqui. Ok. Aí o resultado que eu tenho é que X é uma árvore real. Você consegue uma topologia em X? Você considera... Você tem a CNN. Você considera uma contínua em X? Você... Naquele exemplo, quem é a árvore? 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 Quem é o espaço das árvores? Essas linhas brancas aí? Sim. Os gamazinhos são esses. Sim. Algo acontece. Você está vindo assim, está vindo assim. Onde ele for juntando vai ser um ponto. Onde você cola. E cada linha aqui vai ser um ponto, no caso. Esse é o ponto do X? Sim. Elas estão se acumulando naquele pontinho da esquerda. É. Do centro. No caso, a árvore ficaria isso. É. Isso é literalmente árvore. Beleza. Se considerar a contínua em X, o que a gente quer definir é uma base agora. Vai pegar em X. Elemento uma base. Se existe S. Superfície. Tal que está todo o SM. em X. Qual é a regra geral para ligar dois minimais? Porque os minimais são os vértices. do gravo. É quando você tem uma sequência encaixada de compactos. Ah, você tem um ponto. Esse ponto é um vértice. Mas como é que ele liga um vértice ao outro? Sempre liga todos os vértices. Vai ser porque ele vai ser... No caso, ele vai ser uma árvore real. Aí uma árvore real é dado dois segmentos e... Dois pontos. Um segmento. Um segmento. Um único segmento que é uma homofarreta. Um intervalo fechado. Um segmento que é completo em conjunto. Sim. Um segmento. Por um único segmento. Um segmento. Um segmento. Mas ali não está sendo. Aqui tudo. Ah, é porque... Ah, então o desenho do grafo não é só aquele. Um. Então o que é o grafo naquele caso? Você vai se acumulando... Desenho do grafo. O grafo o que? Está falando de quê? O grafo desse exemplo. A árvore vai ser isso. É literalmente isso? Sim. Com todos os pontinhos que estão aí? São aquelas caras. Um ponto ali naquela aresta, ele... É quem, exatamente? Como é que você constrói uma aresta aqui? O ponto do meio, eu sei o que é. Ah, beleza. Por exemplo, você está olhando, porque você quer saber quem é esse ponto daqui. Isso. O que você quer dizer? É porque você tem a constação que cada ponto, cada elemento do gama, pode ser acumulado pelos dois lados. Sim. Então, ele é um minimal também. Então, esse cara aqui, é como se você olhasse esse aqui, por exemplo. Você vai dizer o que? Para todo o SNX, SN este é a conta de S, para N suficientemente grande. É como se você olhasse... É como se você olhasse variedade de água com ponto. E no que ficar sobrando, você vai preencher com ponto. A ideia é essa. E elas meio que... Você tem uma topologia. Além disso, você tem que... Outra proporção é uma árvore real. Isto é... X é compacto. X é metrizado. E o 3 é dados. A e B. Em X, existe... 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 Um... Segmento... Vitão, surgiu uma pergunta interessante. Se você tiver um grafo que é uma... Uma árvore mesmo. Sim. Você consegue associar ali um sistema? Acho que é em aberto. Está em aberto? Um problema em aberto também é se existem árvores infinitas. Se existem árvores infinitas ou finitas? Infinitas. Infinitas. Ah, legal. A... Abre. E o mais interessante disso é que... É porque a gente constrói essa árvore, né? É porque a gente consegue... O F, força principativa, vai induzir uma aplicação contínua em X, que vai dar uma semiconjugação. São os mapas P e F. E vai definir P, de X, de P em X. Em X. Da seguinte forma. P de X vai ser igual a... Gama em X. Ok? E se o X está em uma... Família dessas? Em um elemento de Gama? A gente faz isso em brincadeira. Você tem X aqui. Não vai cair nenhum. Calma, calma, calma. Desculpa. Vai um pouquinho devagar. Oi? Vai um pouquinho devagar. A gente está meio discutindo demais aqui. Acabando. Ficando perdido. Como é que a topologia mesmo... Ali era você A e S, né? Ali, no primeiro quadro. Você disse que um A e a B. Eu quero dar uma base. Só isso. Tá, mas... A e S... Você vai pegar um A e X. E os pontos do X são caras... No fundo, são interações... São sequências. Então, você... Tem aqui. Você pega uma... Uma superfície S. Essa aqui, por exemplo. O elemento vai ser o quê? Você tem isso no caso. Isso aí é uma B. O A. Isso aqui vai ser uma B. Tá, tá. Se o X... Se o X não pertence a um gama maior, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o gama 1. O... É uma família numerável, né? Então, você vai numerar o... O gama é uma família numerável, no caso. Então, você vai pegar tipo o lambda 1. E vai ver em qual componente o conexão X vai estar. O gama 2. Vai ver em qual componente o conexão X vai estar. E vai fazendo esses cortes. Com isso, você vai ter uma sequência decrescente de superfície que vai dar um elemento de X. São Pi. Vamos lá. E agora, eu quero definir um Ft. De X em X. Colocar até final. Então, mais uma pergunta. Sobre... Seguimento. Por que tem entre aspas aí na sua proposição? Eu não sei. Esqueci como fala. Eu não escrevi. Seguimento é que vai ter... Se existe um mergulho do intervalo nesses dois pontos, a imagem dele é sempre a mesma. Você não pode chegar de um ponto para o outro, por câmeras diferentes. Por isso que é a árvore. Tá, tá, tá. Por exemplo, se você pega uma sequência decrescente n, e considera a interseção de SM igual a C, que vai ser um elemento de X. É claro que ali tem uma árvore que tem um PX, ou de alguma forma que eu achei... Essa foi a parte que eu entendi da Orson. Só entendi aí. Porque tem... Ele vai ser metrizado, porque o que ele conhece a definição de base, a gente mostra que é regular. Vai ser um espaço regular, com base numerável. Então, você tem uma metrização de Orson. Então... É... Vai ser metrizado o espaço. Ele é compacto. É basicamente a mesma prova de como você define a projeção para um ponto que não está em algum elemento ligado. Então... Vai de mão. Vai sair separando. Não, é um problema em aberto. Não necessariamente. Não, você pode limitar... É... Uma árvore infinita seria tipo... Se eu particionar o círculo, infinitos pedacinhos assim. Onde isso vai crescendo e vai chegando até aqui. E meio fazendo aqueles arcozinhos. Aí você teria... Infinitos versos, por exemplo. Por exemplo... Suponho que você consegue... Aí você participa no S1. O al-disco. Em pedacinhos cada vez menores. E uma infinita. Aí você faz círculos assim. Fixa isso no meio. Aí... A afirmação é que... Se você tem isso... Você tem que o pi de C... Pi de x é igual a pi de y. Para todo x. Pi... De f de x. É igual a pi de f de y. Para todo x, y e c. Isso vai seguir da propriedade 3. Que é a imagem inversa de um ponto... De uma curva vai estar. E assim a gente consegue... Definir o f... De c. F til. De c. F de x. F de um ponto x. F de c. Como sendo o pi... Do... F de c. Com isso... Da forma como é construído... Você tem a sem-conjugação. Pi composto com f. Vai ser igual a... F til. Composto com pi. Da forma como é construído. E para encerrar... O que torna mais suplemento é que... As entropias são iguais. H. Topológico. É porque é só sobre injetivo, não é injetivo no caso pi. Não é injetivo. E o passo mais surpreendente é que você vai ter isso. Elas têm a minha estropia. Elas têm a minha estropia. Assim, a impressão te dá uma... Alguma coisa aí, né? Não, primeiro... Tipo... Isso aqui é verdade sempre. Porque é um fator topológico. O negócio é que você quer mostrar só o outro lado. Eu anotei aqui. Vamos lá. Aí você tem... Uma medida em... Uma medida em... Em f. É uma medida em variante. Em variante por f. Você chama nu de... Do... Dos followers, né? Aí tem uma fórmula que você tem o seguinte. H nu de f. É igual a h nu. De f t. Mais... A entropia topológica. De f. Quando você olha só para as suas imagens. Pi a menos um. De um ponto x. Dei no x. Só que como esse cara aqui, o pi a menos um vai... São variedades estáveis. Isso aqui... Você usa com noção de conjuntos sendo separados. Para definição. Isso aqui vai ser sempre zero. No caso, isso aqui vai implicar que... H topológico. De f t. Mais igual. Ou igual que h topológico. De f. Aí, por ser um fator topológico, vai implicar igualdade. F. F- Falto isso. Aplausos 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 Uma Tchau.